Olá, 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 bem-vindos ao Nerdplay de Software Inc. E mais um episódio! Caso você não tenha visto, a gente faliu uma startup tentando fazer um jogo do Wasob nesse simulador de empresas de software, tem link aqui no post. E hoje nós vamos começar de novo, nós vamos tentar de novo, puxando o Save Game da mesma configuração da empresa, com os mesmos sócios, só que tendo um pouco mais de cuidado, vamos pegar uns freelands, o sonho de lançar o nosso primeiro software, sim! Pra isso a gente tem a ajuda aqui do Goviz você já sabe, o Goviz, o compositor da trilha sonora original do Nerdcast RPG Cthulhu, sim! E compositor de várias outras trilhas sonoras de novela aqui no Nerdplay, ele também é um funcionário do Luiz Alebs! Sim, exatamente! Tá tudo em casa, gente! E ele vai ajudar a gente a navegar neste mundo de startups, inovação, tecnologia, alta performance! Mas é a gente, né? O que esperar? Logo depois do momento java absurdo! Sim, Inés, eu quero falar do Luiz Alebs, que tá aqui conosco nessa série especial. O Luiz Alebs, caso você não saiba, é a área de tecnologia e inovação fundada em 2011 dentro do Magazine Luiz justamente pra digitalizar o Varejo Brasileiro! Falei bonito! É isso, cara! Começou pequenininho, pequenininho, parece que... Ah, a garagem é da Luiz, é isso! Que nem essa startup aqui! Mas olha, crescer hoje é gigantesco! Gente, o que é a Luiz Alebs hoje? É uma estrutura enorme que tá digitalizando o Varejo Brasileiro através de muita inovação e tecnologia, é muito incrível! E eles vão muito além de simplesmente fazer um aplicativo do Magazine Luizar, né? Eles sabem conectar e criar um ecossistema gigantesco que liga logística com a experiência de venda do usuário, com os compradores e o Marketplace. É muita tecnologia, é muito sistema integrado, os caras são muito fodas, gente! E caso você não saiba, o Luiz Alebs tem um podcast em toda semana! Toda segunda-feira o Cabeça de Lab é publicado, sempre falando sobre tecnologia, carreira e tudo que você que tá inserido nesse mercado precisa saber. Você quer saber como é trabalhar no Luiz Alebs? Cara, a gente tem muitos episódios gravados com a galera que trabalha lá em várias áreas diferentes, contando como é que é o seu dia a dia, como é que é o seu trabalho, quais são os desafios que eles enfrentam todos os dias, é muito maneiro! Tem link aqui no post pra você assinar, ouvir, escuta um episódio do Cabeça de Lab, você que tá na área de tecnologia, tenho certeza que você vai gostar porque a galera lá é cabeçuda, por isso que chama Cabeça de Lab, a galera é cabeçuda! E se você estiver interessado em trabalhar no Luiz Alebs, você pode se inscrever, tem link aqui embaixo porque eles estão precisando de muita gente boa que nem você! Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Você vai... Não, não faz isso. Não faz isso, você não tem mais idade. Então tem link aqui no post pra você aproveitar todas as oportunidades do mundo real porque o nosso mundo de Nerd Player tá mal. Vamos ver! Muito bem! Govis, voltamos no tempo porque a gente conseguiu falhar essa empresa muito rápido. Nossa, foi incrível! fazer o negócio direito. Aqui ó, a gente já... Mas a gente fez como é a realidade mesmo. O quê? Você quebra a sua primeira empresa? É muita empresa startup que não é isso. A gente quebrou a primeira empresa, deu um balão nas nossas dívidas que a gente estava no vermelho e agora a gente tem 20 mil dólares. A gente pagou, a gente vendeu os móveis e... Aí a gente comprou os móveis de novo como? Segunda mão. Tá bom. E a gente conseguiu 20 mil do investidor anjo, um anjinho que veio pela janela e falou... startupeiros. Quero lhe dar o segundo, a sua segunda startup. Mano, estava aqui 20... Espera aí. Uma parte de 20 mil dólares sem um sócio novo. Plim! É assim que acontece no mundo das startups? Olha, tem startup que é, hein? Esse anjinho, eu sei... Quem que é esse anjinho? Papai paga. A gente começou a fazer Freela muito tarde. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Aí tem o Core e aí vamos criar o time do Freela. Freela. Tá bom, então Govz e Lu, eu vou botar vocês no Freela. E eu e a Zagal somos o Core, é isso? Isso. Tá bom, então calma aí. Aplicação logística. Então vocês vão pegar esse Freela aqui. Time, Freela, time de design Freela. Beleza. Aceitar trabalho. Ah, garoto. Aí, já ganhamos dinheiro. Já ganhamos dinheiro. Beleza, agora eu e a Zagal vamos sair dos contrários do trabalho e vamos para desenvolver software. E aí, a gente vai fazer o quê? Sistema operacional, editor 2D, a gente vai fazer jogo de novo? Não, a gente pode fazer outra coisa. Tem software de prateleira, a gente só muda, sabe o que é? Uai, tem software que o pessoal, às vezes não é nem que é de prateleira, você vende um serviço, entendeu? Então, mas a gente está, o nosso... Software de restaurante, por exemplo. Eu sei, é, eu sei. Então, mas a gente só tem nível técnico para fazer um software de renderização de equações de gráficos de vetoriais. O que é isso, cara? O que se faz com isso no escritório? Você acha que as pessoas que fazem software sabem para que se faz software? Pô, cara, deveria. Não, olha, a gente, o melhor que a gente pode fazer com os nossos skills é, é esse software que vai ter 59% de interesse do público-alvo, vai custar 1.400 dólares de licença, leva menos de um ano, que é uma vantagem, direitos autorais 5% e a gente, a cota física da loja é 18 dólares, não é um software caro, essa é a vantagem. Show de bola! A gente já falhou uma vez, falhar duas está dentro do mundo. Tá bom, então vamos fazer, assinatura IP original, tá bom. Então qual é o nome do nosso produto, do nosso software de gráficos vetoriais? Ah, o Dave é bom de nome, hein? Porra, mas nome para um software de gráficos vetoriais? É. VetGraph. Que nome é seio. Vê o que? Vet? VetGraph. Graf? É. Que nome? Vet parece veterinário, olha aí. Categoria, default. Então, vetor graph. Vetor graph, é isso? Isso é nome de software? Vetor gráfico. Não, porra, aí tem que ter um, tem que ter um plus. Tá bom. Não é assim que faz hoje em dia? Tudo é plus? Plus. Tinha que lançou o Jovem Nerd Plus. Não, plus deluxe. Não. Não, mas deluxe não. Não? Não. Podia ser vet, vet soft graph plus. Vet soft graph plus? É ruim, mas tá bom. Não, vamos fazer o nosso vet soft graph plus. Desenvolver. Pronto. Aí, 11 horas da manhã, ninguém chegou para trabalhar. Meio dia, ninguém chegou para trabalhar. Uma hora da tarde. Por isso que a empresa vai falir, né? Caralho, Bruno, cadê a galera? Bom, gente, já tem trabalho para fazer. É um dia por mês. Essa galera não está ganhando por hora não, né? Ninguém foi trabalhar, cara, o que está acontecendo? Aí, porra, mas levou um dia. Ah, tá chovendo agora, todo mundo de mal-mô, porque tá chovendo. Porra, eu gosto de chover. Porra, de mal-mô, estou eu que os caras não foram trabalhar ontem. Puta, ela foi eu pegar café. Govis, cadê a Lu? Não é por nada não, mas cadê a chefa aí? Pois é. Aí, café. Ah, lá, chegou ela. Oi, gente. Puta, a Lu não vai fazer isso de novo. Não, de novo não, cara. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo nessa empresa, cara? Meu Deus. Ó, agora o Govis foi no cafezinho. Vamos indo. Vamos lá, vamos adiantar. O Margot Robbie Minoturno. A gente consegue ver ali o tempo que falta, não consegue? Um mês restante. Isso, e cada dia é um mês, não é isso? Então a gente tem que entregar esse treco amanhã. Peraí, um mês restante é um... Caraca, peraí, primeiro mês a gente não trabalhou. Olha o Jovem Nerd. Ah, aparentemente não. Peraí, olha, vamos ver aqui os detalhes do projeto. Aqui, aplicação logística, fevereiro de 2010, começou. Design Chef, não tem nenhum. Eles estão fazendo o sistema. Pô, tem que botar um... Não, não, mas ele pode ficar horrível, não tem problema. Está fazendo o contrato. Ah, tá, vamos lá. Vamos adiantar aí, galera. Vamos trabalhar. Ei, oi? Não, a Lu chegou mais tarde, tem que trabalhar mais. Mas são três e meia da tarde. O que é isso? Onde é que vocês vão? Mas aqui é a Europa, cara. Pô, caralho, o cara está indo embora três e meia da tarde, é isso? E aí, tchau, foram embora. Não, Lisa Lep está assim? Não, cara, não é isso. Ah, não, legislação brasileira tem outro tipo de vigência do que essa europeia. Ela foi de bicicleta, foi embora de bicicleta. E é isso, acabou por hoje, mas, ó, demos um boost aqui. Olha lá, tem que entregar hoje o Freeland. Ela vem tomar banho no escritório, cara, que maluquice. Cara, tem alguma coisa errada aí. Não é possível, alguém tem que conversar com ela. Eu vou te ver, como é que você vai conversar com isso? Tem um THH. Ela deve estar com algum problema em casa, cara. Tem um THH, parada. Ela deve estar com algum problema em casa, sério, ela tomou banho no escritório. Caraca, quem vai tomar banho no escritório vai eu, cara? Caraca, direto. Eu fiz isso muitas vezes. A gente vai ter que dar uma limpada no escritório, hein? Ah, não. O que é? A gente não tem grana pra isso, me desculpa. Mas você fica puto com a parada suja. Manda desenvolver o jogo ali, já está ruim o suficiente ali. Tem certeza que eu já posso clicar em desenvolver? Vai, vai, não tenho certeza, mas vamos lá. Galera, é assim que funciona, tá vendo? Esse é o representante do Luiz Alegre, falando... A gente tem que testar pra aprender, cara. Tá bom, então, mandei desenvolver, tá desenvolvendo. Olha o desenvolvimento, olha o desenvolvimento, olha o desenvolvimento. Ih, já, já, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Pausa não, dá play aí, vamos fazer ele, entregar esse treco aí já. Porque tem que entregar hoje, tem que entregar com atraso, tem que entregar com atraso, a gente perde dinheiro. O negócio está ruim. Peraí, deixa eu clicar em análise. Vamos descobrir se está ruim ou se está péssimo. Ah, tá, vai. Dá um ok aí, se tiver ruim, é hora da gente soltar. Tá analisando, tá analisando, tá analisando, tá analisando. Ah, entendi. Vai, vai lá, finalizar. Finalizar. Aí, tá ruim. 0.1 de 10. Tá abaixo do esperado aqui a parada. E a gente pode pausar o nosso VetGraph e tentar ajudar vocês aí. Você acha que vale? É, mas a gente já vai atrasar a entrega aqui. Eu acho que vale a gente entregar pra ver o que acontece. Vamos experimentar a entrega assim, ver se o cliente vai... Vamos lá, vamos lá, dá um promover aí. Dá um primeiro... Deixa eu ver, dá um... Tá boa. Puta merda. Ó, a gente precisa entregar esse decreco hoje, hein? Temos que entregar hoje? Já tá atrasado. Então, então vou botar promover. Tem certeza que desde o dia de promover, desde o dia de promover da fase alfa, você não pode mais melhorar a qualidade do produto depois de sair do alfa. Ah, vamos que vamos. Caraca, vai ser o Project League. O Project League falou. Aí, ó, vamos pro beta. Gente, uma empresa de software é basicamente isso que você ouve o dia inteiro, ó. Não, porque você tá com o fone. O cara gasta mó dinheiro no teclado mecânico e bota todo mundo... Vocês usam esse negócio de in the zone, super foco? Sim, sim, tem demais isso. Você tá escrevendo ali código há muito tempo e você começa a ficar muito concentrado. então, a gente precisa disso, fazer o NerdCard RPG. 3! Porque a galera fala assim, porque vocês não editam duas horas por dia? Não adianta. Não, não adianta. Tem que estar in the zone, cara. Você tem que estar com super foco, oito horas por dia. Foi difícil conseguir isso no último ano. Foi difícil chegar no NerdCard, mas a gente vai chegar! Imediatamente. Isso aí. Caraca, é isso que a gente tem que mandar esse cara fazer. O NerdCard RPG. É isso que a gente tem que desenvolver. Mas não dá pra terceirizar. Então tem que ser só o corte de cima aqui. Aí, não tá indo, cara. A parada não tá andando. Não tá andando. Dá um finalizar aí. Dá um finalizar. Finalizar. Aí, zero bugs consertados. Não, vai que vai, vai que vai. Tá bom, vou dar finalizar. Você deseja lançar o Flutokids Electric agora? Sim. Vamos lá. Contrato atrasado com lucro líquido de menos 424, com qualidade inadequada. Ué, inadequado não é melhor do que ruim? Consertei que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Não, eu acho que a gente entregou menos aqui, gente. Então, lucro líquido, foi sendo prejuízo. Tá meio ruim também. Tava ruim. Então, mas é que a gente atrasou, né? Não podia ter atrasado. Agora parece que piorou. Então é isso, prejuízo. Fizemos um free lá e estamos no prejuízo. Olha aqui você, olha isso. Não, eu e a Lua, a gente tá esperando o trabalho. Calma aí. Então calma aí. Tem que alocar, hein? Então vamos alocar, peraí. Pause. Então eu vou botar vocês no corte sim. Play. Ah, garoto. Ó, mas peraí. Quanto tempo que a gente vai durar com essa conta caindo 2 mil por mês aí? Se tiver gastando 2 mil e 500, a gente tem mais 4 meses, é isso. Em algum momento a gente tem que desenvolver, a gente não começou a desenvolver ainda. A gente só tá, e aí? Continua mais um dia? Eu acho que se bater a metadinha, a gente pode começar a desenvolver, hein? Metadinha? Peraí, vamos ver. É. Ponto, a galera foi embora. Amanhã a gente começa a desenvolver. Mês que vem. Amanhã começa a desenvolver? Então beleza. Então vamos lá, desenvolver. Alfa, zero seguidores, tem que fazer marketing, é isso? Comunicado à imprensa, só textos, aí isso aqui custa, nossa, custa muito. Nossa senhora. Fazer só tweet, que bosta de caraca. Então vai lá, marketing aí. Nossa, mas ia ser uma boa a gente pegar um contratinho aqui, senão a gente não vai sobreviver. Então, core, freela, então o freela vai ter que pegar, outro contrato, vamos lá. Aqui ó, esse é horrível e paga bem. Aí ó, tempo limite, um mês. Putz, é pouco tempo, hein? Mas a gente pode começar e já desenvolver, entendeu? A gente nem analisa, só vai desenvolvendo. Vamos fazer tudo do jeito errado que não deve fazer. Ué, mas será que pode fazer isso? Ah, no jogo pode, na vida real também, só que a vida real revida, o jogo te deixa tentar de novo. Peraí, mas eu espero de acabar, já são meio de 40. Deixa eles trabalharem aqui no Marques. É, vamos trabalhar mais esse mês no nosso projeto aqui, no mês que vem a gente volta a ter que pagar conta. contrato, vamos lá, vamos tentar salvar essa empresa. Sendo incorporado, time de design, Freela. Marca os dois aí. A galera já chegar fritando no Freela. Dois times. Vou botar dois times aqui. Quem é o nosso designer? Não era o Dave? Não era o Azaghal aí? Tá bom, ok. Então beleza, progresso mínimo, ó, 17, a gente tem que fazer o mínimo. Designers recomendados, um artista recomendado, tá vendo? Um, tudo um, e a gente vai com quatro pessoas. Então vamos lá, aceitar trabalho. E o nosso vetsoft vai... Tem que dar um pausa ali nele. Pois é, aqui ó, pausa, pausa. É isso galera, é agora. Agora que essa empresa vai brilhar. Ó, a Lu não veio tomar banho de manhã, isso já é uma... Pô, foi melhorada em casa. Mas agora eu acho que é hora de chamar a faxineira, hein? Ó, vamos entregar o projeto. Peraí. É, exato. Aí a gente faz a festa da limpeza, aí é uma loucura. Tá, agora a gente tem que ir desenvolver, né? É isso? É, é isso aí, vamos testar. Desenvolver, estamos desenvolvendo. Aí, 18, faço análise? Vai, vamos, vamos, aí, faz a análise para a gente ver se ele está, como que está. Vai, 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 analisa, 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 analisar. Aí, 0.2. O que que é isso? Está muito horrível? Interrompa o trabalho para melhorar o design do seu software, não. E aí, o que que eu faço? Promovo? Vamos testar, né? É melhor, mas quanto falta para entregar? 21%. Quanto falta para entregar? Não, não tinha, um mês restante, amanhã, tem que entregar amanhã, entendeu? Ah, tem que entregar amanhã? Vamos continuar desenvolvendo aí, e amanhã a gente entrega. Estamos desenvolvendo, estamos desenvolvendo. Vamos para promover? Isso. Você não pode melhorar a qualidade, sim. Aí tem que ir ali e clicar em mais alguma coisa, porque está todo mundo parado, não está? Atribuído. Finalizar, finalizar. Finalizar? É. Vai, a galera está só no cafezinho. Não está, não é coisa de nada. Com calma, com parcimônia, nunca passei mal nem nada. Está brisando num café. Então, vou finalizar. Aí, se eu esquecer, finalizar. Deseja lançar o Shipbeat Delight Inc. Sim. Contra a realidade com o sucesso. Peraí, 10 mil, na conta. É excepcional. É excepcional. Todo mundo foi dormir. Chama faxina, cacete. Chama faxina. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, não dorme não, volta a trabalhar, galera. Ai, caraca. O sucesso, sobrevivemos mais um mês, cara. E agora? Vamos engordar o caixa. Engordar o caixa? Pegar mais o contrato? Já pega o contrato ali. Beleza. Então, vamos pegar esse aqui de 10 mil, que é ruim. Designer, azagal, aceitar trabalho. Pausa, 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 pausa. Vai todo mundo para cá. Ih, está todo mundo no nosso street shop. Aí, Marketplace Magalu. Dá para atacar um desenvolver, será ali já? Que boas. Caraca, a gente nem corrou, não rolou nada ainda. É, vamos que vamos, desenvolvimento ágil aí, entendeu? A gente vai alterando e melhorando, iterando e melhorando. Bom, ele realmente, a gente desenvolveu demais o outro, né? Então, vamos desenvolver logo. Tinha o percentual lá de novo? Quanto estava o percentual do contrato lá? Progresso mínimo, 31%. Aí, 32, 33. Fazer uma análise antes da galera ir embora, vai, faz a análise aí, galera. Porra, está zero ainda, cara, está muito ruim. Também, tu não deixou a gente fazer nada? Não, mas vamos continuar iterando aí, vamos lá, deixar a galera escrever código aí. Não, mas análise, eu posso parar e iterar. Aí, peraí, não vai embora não, galera. Aí, finalizar, eu posso iterar, interrompo o trabalho alfa para melhorar o design do seu software, aumentar o potencial de qualidade. Ah, deixa a Lu trabalhando, clica aí, deixa a Lu trabalhando nisso. Então vai, itera. São quatro horas da tarde de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ah não, vai embora não? Ah não. Ó, interação, 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 tá vendo, tá vendo a interação? Ó, vamos completar a interação toda? Não, não completa não, que isso. Vai estourar o olhar dele. Não, vai, deixa ele completar agora, mas aí a gente já, completou, a gente já está calmo. Quero saber o que acontece, aí ó, finalizar. E aí, vou fazer uma análise, análise, análise. Manda uma análise ali. 0.1. Ah, vamos que vamos, vamos lá, porque tem que entregar hoje, vai promover. Promover, finalizar, é isso? É, é isso. Ah, se eu esquecer, se eu quiser, atenção, vamos finalizar mais um projeto. Vou ter se realizado, com um lucro de 10 mil, caraca, qualidade inadequada, isso aí, é assim que se faz software, meu amigo. é algo de mim. Olha essa empresa decolando, olha aqui. Agora a gente vende, pelo menos de uma atenção. Caraca, cara. Putz Grila, carai, se isso é sucesso, aprendemos, aprendemos ou não aprendemos? Realmente, o Alpha precisa de gente, né, ele está pescando marketing aqui. Será que a gente precisa tirar alguém, de algum dos times, para deixar dedicado, só no marketing? É, pode ter um time, a gente tem que contratar, um profissional de marketing, né? That's true. Contratar empregados, vamos lá. Função, programador, liderança, designer, artista, serviço, especialização, marketing, olha aí, papel secundário. Programador. Programador, beleza. Salário, salário baixo, criar um time novo, marketing. Aí, contratar, aqui ó, ganha dois mil, aí, dois mil, hein? Marketing pode usar um computador, né? Olha. Pô, quanto é que custa esse laptop 700? Pense bem, compra um pense bem para o marketing. Pense bem, você já viu algo parecido? Não. Gostou? Adorei. Então pede um. Pense bem da Tectoy, mais que um brinquedo, quase um computador. Sacanagem. Não, marketing não precisa de uma máquina potente, que nem programação, mas o programador, você escreve texto também, né? Pois é. Não, que isso, cara? Que isso? Aqui ó, pronto, marketing, toma. O marketing faz peça de marketing, cara, tá louco? Qual que a garota vai abrir um Photoshop aí? Uai, tem Photoshop aqui? Não, ela só vai fazer texto. Vamos lá, comunicado à imprensa, anunciado, novembro, demo, hype, manter o hype seguidores. É o marketing que vai fazer isso. Ó, eu defini a data de lançamento, novembro de 2011. Ah, falta um ano ainda, não é isso? Acho que vamos que vamos. A gente precisa começar a pensar em fazer o Freela aí, hein, gente? É verdade. Vai mandar todo mundo para o Freela agora. Não, mas espera mudar o dia, espera mudar o dia. Essa empresa está em dívida. Por que eu estou em dívida? Nossa. Ah, porque eu contratei a moça. Calma aí. Calma que a gente vai entregar um contrato bonito agora. Ela vai fazer no marketing e a gente vai pegar aqui, ó. Esse aqui, horrível, ó. Será que não dá para a gente pegar dois contratos e jogar um para cada time? Caraca, cara. Você está sendo ousado. Então, tá, core aqui, core. Você está sendo ousado. Aplicação logística, aceitar trabalho. Beleza. Não estou mais em dívida. Tem algum outro horrível aí? Horrível, ok. Recurso de ouro ruim. É horrível. Vamos tentar esse aí. Então, o time vai ser o Freela. Aqui vai ser o Freela. Caraca, o Galvez está sendo ousado. O, o, você vai ser o, o Galvez vai ser o lead. Não, tem que ser a Lu, que isso, é o lead. Tá bom, então vai ser a Lu. Aceitar trabalho. É tudo mês? Ah, é, tudo mês. Aceitamos. Olha aí, quatro mil no positivo. Não estou me dando a falência porra nenhuma. até agora. Enquanto isso, vai rolar profissional de marketing aqui. Olha aí, olha aí. Começou marketing. Não, Oi? Começou não. Espera aí. Ah, eu não mandei fazer. Calma aí. Time, marketing. Ah, isso aí. Agora, ok. Agora ele está fazendo. Aqui está pausado. E aí ele vai escrever o comunicado. Pronto. Aê! Olha o joinha! E agora, olha aí, olha aí, todo mundo trabalhando, cada um se dividindo. Não estou indo na falência. Pô, cala a boca, que eu não estou indo na falência porra nenhuma, cara. Estou tudo sob o controle. Olha, olha esse desenvolvimento aqui. Já manda desenvolver aqui? Ah, já, já vai. Está adiantado, né? Desenvolver. Já vai que vai, já vai que vai. Aí, 28% progresso mínimo. E aí, vocês aqui, estão muito devagar. Manda desenvolver? Ah, já manda, né? Cadê o marketing? A parada não anda, cara. Caraca, a parada não anda. se cada vez que eu pensar em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Tá, beleza. 28, hein? Vamos ver. Vamos ver, sim. Você deve finalizar, é isso. Vamos finalizar. Você vai lançar, sim. Caraca, dinheiro do caixa. Nossa, e a gente fez no mesmo dia, hein, não foi? No mesmo dia. Agora, aí sim. Nossa, pegou o contrato de manhã, entregou na tarde. Olha, aí é sucesso. Vou botar o core aqui pra trabalhar com vocês. Pronto, tamo junto. Dois contratos no dia, aí a gente tá, vale a pena fazer isso aí muito mais, engordar o caixa, montar a equipe. Falei isso em 12 horas? Como assim? Acabei de trazer dinheiro pra casa, brother. Vai fora. Seria uma pena. Puta vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fogo. Tá pegando fogo. Nossa. Oi, tu vai embora não, rapaz. Não. Caraca. Nossa. O que que tá acontecendo? Tu saiu? Tu foi dar um rolê lá fora, é isso? O computador quebrou, não foi? Ah, o computador quebrou. Nossa, tem que chamar, tem que chamar a assistência. Tem que chamar a assistência. Aí, ó, ó, ó. Ih, agora a Lu foi trabalhar no computador do marketing. Ah, não, e eu troquei também. A gente não atribuiu, a gente não atribuiu máquina. Puta, virou loucura. Não, vamos ver se ela vai mais rápido, não. Dança, gatinho. Dança. Ó, ó, 28%, vamos ver. Vamos ver, sim. Vou lançar. Sim. Ih, já, já, já pega o contato ali. Dá sim e pausa. Caraca, agora virou máquina de software. Aí, o contato já levado. Já pausa, já pausa, já pausa. Qualidade é decepcional, cara. Putz grila, essa empresa tá voando. Olha o dinheiro do caixa dessa empresa. Nossa, o gostinho do dinheiro agora tá bonito, hein? Eu acho que eu consigo viver com tranquilidade. Vamos voltar a trabalhar no nosso projeto forte. É isso, caraca, brode. Nossa, mas o marketing anda muito lento ali, cara. Anda muito lento. Vamos demitir. Vai demitir? Não, cara. Aí vai voltar pro zero, cara. Mas não tá performando. Putz grila. Mas antes não tava também? Então, se não tava, a gente tá pagando pra não performar, deixa como tava. Vamos lá que a gente sabe sobreviver. Vamos lá que a gente sabe sobreviver. Nosso core, contratado de um programador, então? Acho que vale, hein? Programador e designer como secundário. Aqui, 3200, cérebro grande, capacitor, bexiga nervosa e sobre o clima. Ah, tudo bem. Aê, equipe! Todo mundo trabalhando. Vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí que dia produtivo. Olha que dia produtivo. Hip, hip. O seu anjo tá com fome, não consegue encontrar comida. Tem que comprar uma máquina de comida aí, hein? Eita, ferro. Caraca, olha o tamanho disso, maluco. Nossa. Olha aí, tô investindo, hein? Estamos investindo. O funcionário apresentou uma reclamação formal. Ih, cacetada. Caraca, que que é isso? Outros times estão me distraindo. O cara que chegou. Puta merda. Tá com fome. Outros times estão me distraindo. O ambiente de escritório é péssimo. estou com fome. Caraca, o cara chegou não tá no vibe da galera. Porque ele não é co-founder. Todo mundo aqui é co-founder, entendeu? A gente tem que ir ali dar um ver nesse outro time que estão me distraindo ali pra ver o que ele tá falando. Esse café é ótimo, ele gosta do café. Outros times estão me distraindo. separe as equipes diferentes em salas diferentes pra que não se distraiam. Ih, cara chato. Vou dar uma meta. É isso, startup, amigo. Vou dar uma meta. Chegou cagando regra. Eu ignoro a reclamação, então? Ué, só dá uma limpada aí que tá asqueiroso, mas fora isso, tá tudo ótimo. Ambiente de startup. Peraí, chavou pra dinheiro. Pô, tem máquina de snack, tem café, tem água, tá brincando. Agora sim, agora não pode ver que a marca tá com fome, olha aí. Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho fome. Aí, programação, vamos lançar, promover, finalizar. Aí, dinheiro no caixa. Putz de bela. E esse marketing aí que não andou nada, não andou mesmo? O marketing não tem ninguém, a gente demitiu, ou quer, sei lá. Eu não aguento mais. A gente não consegue fazer marketing, cara, esse é um problema da nossa empresa. Marketing e PR é overrated. Marketing e PR é overrated. Um cara que trabalha, que vive com publicidade. Olha aí, olha aí, mais um dia. tá pegando fogo! Ah, não, perdemos mais. O Govis, o Govis, ele quebra o computador, meu Deus do céu, do céu, cara difícil. O cara soca o teclado. O cara soca. Ih, tem que chamar Forte de T de novo. se empreste sem dívida, calma, 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 nossa, menos de 4 mil, nossa, mãe do céu. O que? Isso não é possível. Calma, calma que a gente vai entregar, aqui, desenvolver. Entregar hoje ainda. Já desenvolve de baixo também, ali, ó. Desenvolve, então, vai. Nossa, a gente tá muito perto do... Dá um pato, vai, vai devagar, já, já vai. Cadeiro no caixa. Uh, pega outro. Pegamos, já pegamos. Como assim? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que é isso? A gente tava indo tão bem. O que é isso, gente? Não, a gente tava indo tão bem. Mas como é que a gente faliu se a gente tava com o positivo? Caraca, bro, a gente tava indo bem, a gente sobreviveu mais de um ano, cara. Ah, não. O que que a gente fez de errado? E a gente conseguiu 20 mil do Anivite do Oranjo, um anjinho que veio pela janela e falou, olá, startupeiros. O que que a gente fez de errado? O sonho do Vets of Graft Plus nunca se concretizou, cara. É difícil, gente. Quem que consegue trabalhar com isso na vida real? É assim mesmo, Goblin? Luiz Alebs, Luiz Alebs. Luiz Alebs é outra história, gente. Link aí no post.